Médicos e parentes de pessoas que morreram com suspeita de covid-19 afirmam que essa informação muitas vezes não consta na certidão de óbito e que por causa dessa lacuna e também da falta de testes o número de mortes pode ser maior do que o oficial. Maria Luisa Santana do Nascimento, paraibana, moradora da Rocinha. A senhora de 72 anos morreu no dia 31 de março com problemas respiratórios, pouco depois de se tratar na UPA da comunidade. Os médicos suspeitaram de covid e fizeram o exame, só que o resultado não ficou pronto até o enterro. A certidão de óbito traz como causa da morte septicemia não especificada, pneumonia e insuficiência cardíaca por problema já existente. Sem mencionar covid. Mesmo assim, o sepultamento aconteceu com todas as orientações da vigilância sanitária, presença de poucos parentes e um grande esquema de segurança para evitar novas contaminações. A Coordenadoria Municipal de Conservação registrou até o dia 6 de abril, 196 enterros de mortos suspeitos de covid só na cidade do Rio. A Secretaria Estadual de Saúde tem hoje 121 mortes em investigação e descartou relação em outras 120. Desde o início da pandemia, médicos do Rio vêm afirmando que há dificuldades e falta de orientação para testar se um paciente morreu mesmo por covid-19, já que não há testes para todos e os sintomas são parecidos com os de outras doenças. Muitos profissionais, na dúvida, escrevem apenas o que conseguem confirmar com os exames disponíveis nas unidades. Pneumonia, insuficiência respiratória. E é isso que vai escrito no atestado de óbito e registrado em cartório. São essas informações que nem sempre levam em consideração a contaminação pelo coronavírus que abastecem os cartórios cíveis e de lá seguem para um banco de dados criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Os cartórios de Rio não têm nenhuma atribuição de análise científica. O que nós fazemos é exatamente a transposição das informações emitidas pelos médicos sem nenhuma alteração ou nem juízo de valor. Um levantamento nos cartórios do Rio, feito para o Jornal Nacional, revela um aumento de óbitos por insuficiência respiratória no Estado. Em março de 2019, foram 1.117 registros. Em março de 2020, 111 casos a mais. Um aumento de 10%. E os registros de pneumonia subiram de 1.717 em março de 2019 para 1.834 em março de 2020. 6,8% de aumento. O CREMERGE lançou um guia para orientar os médicos no preenchimento dos atestados por causa da subnotificação. A orientação do CREMERGE é essa, que ele possa botar a percepção dele. Se ele acha que o paciente apresentou as alterações e para ele o diagnóstico estava fechado em Covid-19, ele coloca Covid-19. Autoridades de saúde dizem que o ideal é que todos os pacientes graves com suspeita de Covid-19 sejam testados. E a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que o atestado de óbito dos casos em investigação traga o aviso da suspeita de Covid-19. Mas com as condições nas unidades de saúde, principalmente em áreas de risco do Rio, fica difícil cumprir a determinação. Soma com essas questões que estão relacionadas aí à falta de teste, a falta de equipamento de proteção individual. E muitas vezes isso é delegado mesmo à funerária, ao sistema funerário, sem a gente ter a devida atenção das autoridades de saúde pública. Essas dificuldades talvez expliquem por que o seu José Félix, chefe de cozinha, 48 anos, não entrou para a estatística. Ele ficou cinco dias internado no Centro de Emergência Regional com quadro de dispineia progressiva, que é dificuldade de respirar e pneumonia. Recebeu alta na sexta e morreu no domingo em casa no Morro da Providência. O corpo ficou 24 horas esperando o resgate. Estamos aguardando aqui o Rebecão para que leve o corpo do senhor José e faça os procedimentos para realmente tirar dúvidas se foi agravante com o coronavírus. Segundo a família, não foi feito o teste para Covid nem antes nem depois da morte. O atestado de óbito traz causa indeterminada. É, sem saber, que realmente foi a morte que causou a morte dele. Já o resultado da dona Maria Luíza, que morreu na Rocinha, saiu há poucos dias e deu positivo. Só que no registro oficial em cartório, ela também não aparece na contagem de mortos da pandemia.